Sabe aquela oração que você fez Não posso te entregar tudo de vez Pra você não se perder Eu não quero perder você Sei que você pensa que estou demorando Mas na verdade dos detalhes estou cuidando Não perdi a hora, não me atrasei Só estou caprichando Sei dos seus desejos mais profundos E também conheço a dor Pra mim tá no passado o seu futuro Você é mais do que vencedor Olha a história que você construiu Mesmo de pouquinho em pouquinho A sua fé te salvou Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer a paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da tua história E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora 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 Eu sei dos teus desejos mais profundos Estou abrindo agora 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 Se prepare para ser feliz, de uma forma que não experimentou Se prepare para as providências, nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou, estou abrindo agora Eu estou abrindo agora, prepare o seu coração Porque a certeza que está vindo aí, vai ser grande demais Vai ficar demais, por isso se prepare para sorrir Se prepare para ser feliz, de uma forma que não experimentou Se prepare para as providências, nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou, estou abrindo agora Se prepare para as providências, se prepare para as providências E as portas que nunca imaginou, estou abrindo agora E as portas que nunca imaginou, estou abrindo agora Pouquinho em pouquinho, a tua fé te salva